Item 16, processo 48.520.58.2651. A alteração do cronograma de implantação da usina termoelétrica Palmeiras de Goiás, otorgada à central energética Palmeiras SA, por meio da portaria 252 de 2007 MME e da resolução atratativa 4.135 de 2013, localizada no município de Palmeiras de Goiás, no estado de Goiás. A UTE Palmeiras de Goiás foi otorgada originalmente à empresa Ingebra, empresa de energia elétrica do Brasil, por meio da portaria MME 252 de 2007. Em janeiro de 2008, essa otorga foi transferida à empresa usina termoelétrica Palmeiras de Goiás. Em 25 de janeiro de 2011, a otorga novamente foi transferida à empresa Bolognese Participações. Em novembro de 2011, por meio da resolução atrativa 3.197, a potência instalada a usina foi alterada de 174,3 MW para 175,56 MW. Em julho de 2012, por meio do disparo de 2.333, foi autorizada a entrada em operação comercial da usina a partir do dia 17 de 7 de 12. Em maio de 2013, houve a nova transferência à empresa Central Energética Palmeiras, atual detentora da otorga. Em 26 de novembro de 2013, a empresa Central Energética Palmeiras interpôs requerimento com vista à postergação do cronograma do suprimento do CCR e afastamento da resolução 165, sob o argumento de excludência de responsabilidade em fase do alegado atraso do poder público na emissão doado de otorga e da celebração do CCR. Em fevereiro de 2014, a SCG consultou, então, 100 do oravante SRM, quanto ao afastamento da resolução 165 no período compreendido entre 1 de janeiro de 2011 e 10 de fevereiro de 2012, a aplicação de penalidade por não aporte à garantia financeira na CCR no mencionado período e a possibilidade de alteração no período de suprimento do previsto CCR firmado pelo agente. Em março de 2014, a SCRM respondeu à consulta da SCG e, posteriormente, em 28 de 4 de 2014, complementou as informações anteriormente prestadas. Em junho de 2014, por meio de nota técnica 188, a SCG manifestou seu posicionamento quanto ao requerimento de reconhecimento de excludência de responsabilidade no atraso da implantação da UTE Palmeiras de Goiás. Em junho de 2014, na ocasião da 23ª sessão de sorteio público, fui sorteado o relator para análise do requerimento interposto pela Central Energética Palmeiras. Em 22 de 2012, a Central Energética Palmeiras reiterou o requerimento de postergação do cronograma do suprimento do CCR e por força de excludência de responsabilidade devido aos atrasos na emissão de otorgue e celebração do CCR. É o relatório. Procuradoria. Trato-se aqui de pedido de alteração de cronograma e reconhecimento de uma série de excludentes de responsabilidade. Esse processo tem uma instrução muito rica e não foi examinado pela Procuradoria por meio de parecer. Mas chama atenção o fato de que houve transferências de outorga em duas ocasiões, notadamente essa em 2011, e os fatos alegados, ou grande parte deles, já eram de conhecimento dos agentes que adquiriram essa outorga. Outorga, então, de fato, não parece fazer muito sentido o reconhecimento desses pleitos de excludente. A OTE Palmeira de Goiás, otorgada com 175,56 MW de potência, instalada em 69,8 MW de garantia física, comercializou 69 MW médio no leilão de energia nova número 4 do M6, com início de operação comercial de suprimento para 1º de janeiro de 2011, conforme estabelecido no ato de outorga nos correspondentes CCR. E traz e pedido para alteração de cronograma de implantação da OTE Palmeira de Goiás, bem como postergação no início do suprimento previsto no CCR, interposto pela titular da outorga. A autorização solicitada busca deslocar o início e fim do suprimento do CCR, respectivamente, para 11 de fevereiro de 2012 e 10 de fevereiro de 2026. Em paralelo, reconhecimento de excludente de responsabilidade pelos fatos que levaram atrás da implantação do empreendimento e o afastamento da aplicação das penalidades previstas na resolução 65-2005. Preliminarmente, cabe registrar que, dos autos do presente processo, bem como dos processos 48-500, 49-18-11-84 e 48-500-61-11-2011-86, se constata a insistente postura da empresa Bolognese e de sua sucessora, a Central Energética Palmeira, atual detentora da outorga, para explorar a UTE Palmeira de Goiás, trazendo a deliberação da ANEL nas mais variadas formas de pedir, inclusive a temas já deliberados em última instância administrativa. A Bolognese e sua sucessora, por meio de inúmeras petições e requerimentos administrativos, acabaram por tornar a instrução processual imbricada, confusa e morosa, ao formular diversos pedidos, distribuídos em três processos, alguns pedidos novos, outros reiterados, e até mesmo pedidos já indeferidos pelo colegiado da ANEL. E o histórico do requerimento interposto pela gente evidencia esse efeito, conforme demonstrado abaixo. Aí vocês vão ver a quantidade que está aí nessa tabela. É uma coisa de louco. Em 4 de fevereiro de 2011, a requerente solicitou a alteração de cronograma de implantação do empreendimento de 30 de 12 de 2011, autorizada pela resolução 3.151. E por meio de carta 68 de 11, no âmbito do processo 48.500, 49, 18 de 11 e 84, a Bolognese buscou obter o afastamento da resolução 65. É assim, posteriormente foram apresentados novos pleitos mediante carta 119 de 11, 350 de 11, 142 de 11, 149 de 11, 6 de 12, 7 de 12, e nessa última petição a Bolognese acrescentou pedido de efeito suspensivo a um dos requerimentos formulados na carta 149 de 11, pleiteando que seja eximida da obrigação de apoio de garantias financeiras no âmbito da CCE a partir de 1º de maio de 15 de 12. Cabe mencionar que a ação errática do agente também foi observada na modificação da decisão que negou o pedido de efeito suspensivo com substanciado o despacho da ANEL 576 de 2012. Registro que o despacho 4.823 de 11 atendeu o pleito constante da carta 68 de 11, ao decidir, primeiro, afastar a aplicação do inciso 3º do artigo 3º da resolução 65, no que tange ao tempo para o mês de Goiás a partir de 1º de janeiro de 11, até a dada de início da sua operação comercial, devendo ser considerado para fins de repasse nesse período o menor valor entre os constantes do contrato de substituição de laço e no CCR, e por negar pleito de considerar apenas a parcela referente ao último mês contabilizado para fins de cálculo das garantias financeiras no âmbito da CCE. Entretanto, após a decisão consubstanciada no despacho 4.823 de 11, a Bolognese apresentou novas projeções, a exemplo das cartas 149 de 11, 6 de 12, 7 de 12, inclusive formulando pedido já indeferido pela diretoria da ANEL. E em relação às cartas 149 de 11, 7 de 12, a ECM informou que a agenda não ser possível atender ao pleito de efeito suspensivo para a obrigação de aporte de garantia financeira no âmbito da CCE, a partir de 1 de maio de 12, diante da decisão da diretoria que culminou no despacho 4.823 de 11. E no âmbito do presente processo, sucederam outros pedidos, como a carta 1412, em que a Bolognese alega que, embora a UTE Palmeiras de Goiás estivesse em condição de entrar em operação desde 30 de 10 de 11, não pôde gerar energia por falta de conexão da ECE Palmeiras e responsabilidade da CEL, sob o argumento de isonomia de tratamento. Cita como precedente o caso da UTE UHE Dardanelos. Por meio de carta 19A, de 12, a Bolognese alegando que a UTE Palmeiras de Goiás cumpriu suas obrigações contratuais e regulatórias, não sendo responsável pelo atraso na entrada de operação comercial da usina, pois a causa do atraso se deve à CEL, que não implantou a transmissão. Requereu a sua equiparação ao caso da UHE Dardanelos para fim de receber a totalidade das receitas decorrentes de CCRs firmados, reconhecendo sua situação jurídica como se em operação estivesse. Vale citar que a Bolognese ajuizou a ação ordinária em desfavor da CCE e a ANEL, objetivando a declaração de que cumpriu integralmente suas obrigações contratuais e regulatórias, não sendo responsável pela inviabilização da entrada de operação comercial da UTE Palmeiras de Goiás, que não pode sofrer qualquer penalidade ou ONU decorrente dos atos terceiros, e o reconhecimento da sua situação jurídica como se a operação estivesse. Em abril de 13, a empresa obteve decisão proferida pelo juiz da 15ª Vara da Sessão Judiciária do Distrito Federal nos autos da referida ação. E aí está a decisão do juiz. Feitas as considerações iniciais, passo a análise do pedido apresentado pela requerente na carta 134, de 13, reafirmado pela carta MA 34, de 14. Mais uma vez é representado o pleito de afastamento da resolução 65, bem como as postergações de cronograma de suprimento de CCR, agora interposto pela Central Energia de Palmeiras, nova detenora da autorna. O pedido anterior havia sido formulado pela Bolognese. O afastamento da resolução 65 constitui matéria já apreciada pela diretoria da Anel, cuja decisão está firmada no despacho 4.823. Como se vê, trata-se coisa julgada pelo colegiado, operando-se pela preclusão da possibilidade de reexame na instância administrativa. Nas suas razões, a empresa alega que os marcos para a emissão da autorização da assinatura do CCR não ocorreram conforme previsto no edital nº 4, de 2006. Ressalta-se que a publicação da portaria 252, de 2007, que autorizou a implantação da UTE Palmeiras de Goiás, se deu em 9 de 2007. E a assinatura do CCR ocorreu em 4 de 2001, enquanto os marcos previam as datas de maio de 2007 e junho de 2007, respectivamente. A empresa cita a jurisprudência da Anel relativa aos casos de reconhecimento de excludência de responsabilidade para fim de requerer, primeiro, reconhecimento de excludência de responsabilidade no período de janeiro de 2011 a fevereiro de 2012, em face do atraso do Poder Público da emissão de otorga a autorização da assinatura do CCR. 2. A alteração do período de suprimento de energia previsto no CCR e firmado, a fim de adequar início para fevereiro de 2012 e término fevereiro de 26. E o afastamento retroativo da 1.65 no período de janeiro de 2011 a fevereiro de 2012, com recontabilização no período de repasse das diferentes faturamentos represados. 3. Penalidade por eventual não aporte de garantia financeira e despesas financeiras incurrindo na aquisição dos contratos de compra de energia para reposição de laze de energia e potência comercializada a interessado. Vale lembrar que, em 7 de fevereiro de 2012, via carta 9 de 2012, a requerente preteou excludente responsabilidade pela atraso da disponibilização da energia UTE Palmeiras, alegando isonomia no atraso da UHE da Ardanesa. E apontou como causa o fato de o sistema de transmissão da CEL em instalações imprescindíveis para as escolas de energia da UTE Palmeiras, não encontravam-se pronto. Na carta 134 de 13, a requerente apresentou novo pedido que reprisa temas já deliberados e requer reconhecimento de excludente responsabilidade no período de janeiro de 2011 a fevereiro de 2012, em fato suposto atraso no poder público em missão do autógrafo de autorização de assinatura do CCR. Por meio de nota-tega 188, a SCG analisou o preso de deslocamento do início de termo do suprimento do CCR, respectivamente, para fevereiro de 12 e fevereiro de 26, e, em paralelo, o reconhecimento do excludente de responsabilidade pelos fatos que levaram a atraso da implantação do empreendimento e o afastamento da aplicação das penalidades previstas na 165. E do pedido constante da carta 134 de 13, a requerente sugere que permaneceu sujeita à incidência do inciso 3º do artigo 3º da resolução 165, apesar da diretoria da ANEL ter afastado sua aplicação no período de janeiro de 2011 e a dada início de operação comercial de julho de 2012. Segundo a SCM, a empresa não demonstrou por meio de documento comprobatório que a CCR não cumpriu integralmente o despacho 4823, portanto, em caminho por indeferir o pedido constante do item 33C desse voto. Em 26 de janeiro de 2011, a usina foi transferida para a Bolognese e, em seguida, solicitou alteração de cronograma de implantação do empreendimento autorizado por meio da resolução 3.151 de 11, que postergou a entrada de operação comercial do empreendimento para 30 de 12 de 11, permanecendo, no entanto, o início do suprimento de 1º de janeiro de 2011. Quanto ao pedido constante do item 33A, a requerente alegou rigor excessivo no controle do seu cronograma, enquanto, de outro lado, o Poder Público não observou os marcos previstos em seus instrumentos regulatórios, pois, conforme previsto no edital nº 4, cabia o Poder Concedente cumprir o seguinte cronograma. Ele alega um atraso de outorga de 103 dias e de assinatura de CSR de 303 dias. Transcurrido mais de dois anos após a decisão de alteração do cronograma, a requerente, no intuito de ver reconhecido sua excludente responsabilidade no atraso da implantação do empreendimento, atribui ao Poder Concedente a causa do atraso da implantação da usina. Segundo a empresa, à época da outorga, houve atraso injustificado do Poder Público, no cumprimento de alguns marcos estabelecidos no edital, conforme citado acima. Todavia, conforme destaca a nota TEC 188 da ECG, a alegação não procede, pois o atraso na publicação da outorga do empreendimento e o atraso na CCR já existiam em 2011, a época em que a Bolognese solicitou a alteração do cronograma do tempo Palmeiras de Goiás, analisado pela nota TEC 307, na qual a Bolognese alegou que não o cumprimento do cronograma deveu-se a dificuldade financeira enfrentada pela própria proprietária anterior da usina, não tendo-se manifestado sobre o eventual impacto no cronograma da implantação do empreendimento, tanto do atraso da publicação da outorga quanto do atraso da assinatura da CCR. Ademais, a usina já havia descumprido o cronograma estabelecido no ato da outorga original, quando a Bolognese adquiriria o empreendimento, e mesmo diante desse fato, assumiu responsabilidade contratuais da usina. Portanto, é de supor que a empresa avaliou as condições de viabilidade do projeto que, na condição de produtor independente de energia, decidiu por conta e risco adquirir o empreendimento. Assim, considerando o tempo transcorrido a entrada em operação comercial de todas as unidades geradoras da usina e notadamente o fato de alteração do cronograma ocorrido em 2011, ocasião em que os motivos, ora legal, não foram aludidos, ainda que existentes à época, não se pode falar em excludentes responsabilidade quanto a esses fatos pretéricos. Assim, acompanho o entendimento firmado na nota técnica 188 da SCG, no sentido de indeferir o pedido, constando em 33A desse voto. Diante do exposto, não havendo reconhecimento de excludentes responsabilidade por inexistência de demonstração convincente de enérgico de causalidade, entre os motivos alegados e o atraso da obra, resulta também prejudicado a solicitação de alteração dos períodos de início e fim do suprimento de energia elétrica previsto na CCA e firmado, nos termos perteados no 33B desse voto. Do exposto, com base nos documentos constando o processo em tela, voto por indeferir o pedido de reconhecimento de excludentes responsabilidade no período de janeiro de 11 a fevereiro de 12, interposto pela Central Energética Palmeiras. Indeferir o pedido de alteração no período de suprimento de energia elétrica previsto no CCA e firmados, mantido no início do suprimento previsto no lado de outorga. E, por fim, não reconhecer o pedido de afastamento retroativo da resolução normativa 165, no período de janeiro de 11 a fevereiro de 12, por constituir matéria já apreciada pela diretoria da ANEL, cuja decisão está firmada no despacho 4.823 de 11. É o voto. Uma confusão, não é? Em discussão. Em votação. Com o relator. Eu também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu por indeferir o pedido de reconhecimento de excludentes responsabilidades pelo período de 1 de janeiro de 2011 a 10 de fevereiro de 2012, deposto pela Central Energética Palmeiras, também deferir o pedido de alteração do período de suprimento de energia elétrica previsto no CCAR, firmado mediante o início do suprimento previsto no ato de outorga, e não conhecer o pedido de afastamento retroativo da resolução 165, 2005, no período também de 1 de janeiro de 2011 a 10 de fevereiro de 2012, por constituir matéria já apreciada pela diretoria da ANEL, cuja decisão está firmada no despacho 4.823 de 2011. Próximo.